Olá pessoas, aqui é o Barba e hoje a gente vai conferir o Pixel Launcher, mas primeiro deixa eu te dar um recadinho. Se você não é inscrito ainda no canal e estiver na página do YouTube, desce um pouco que tem um botão aí, inscrever-se. É só clicar, você não precisa preencher nada, é igual a seguir o canal. E do lado tem uma engrenagem aí que se você clicar, consegue ativar as notificações para quando eu lançar um vídeo novo, você ficar sabendo, beleza? Bem, eu tô aqui com o LG G5 e o Pixel Launcher instalado. É basicamente o launcher dos smartphones do Google, dos Nexus. Porém, de acordo com o rumor que acabou virando verdade, o Google provavelmente não vai mais chamar os smartphones de Nexus e sim de Pixel. Provavelmente vai sair aí um Pixel Phone, por exemplo. O launcher que já tinha vazado era o Nexus Launcher, mas agora vazou o Pixel Launcher. É a mesma coisa de antes, só que eu tenho que mostrar uma novidadezinha que eu acho que você vai gostar. Eu tô com o LG G5 SE e aí tá rodando aqui tranquilo, só não tá ativo uma opção que eu vou já mostrar qual é. Você pode notar aqui que eu não tenho uma opção para entrar naquela grade de aplicativos, né? Dessa vez você tem apenas uma setinha aqui pequena que se você arrastar para cima, ó, aqui vindo de baixo para cima, você consegue ver aquela grade de aplicativos. Porém, se você quiser dar só um clique, ela também abre. E aí a gente tem uma busca de apps aqui em cima, que é normal, só clica e procura o app que precisa. E aqui do lado uma barra de rolagem que você... opa, peraí, que aparecem aqui as letras dos aplicativos. Eu tenho aqui uma sequência de apps N, O, P. E aí, se você reparar aqui, eu vou mudando aqui do N, aliás, do P para o O para o N e você vai vendo, ó, que o primeiro app de cada letra vai saltando, ó. Eu só tenho um app com a letra N, então ele salta aqui. O primeiro da letra O salta e o segundo da letra... e, aliás, o primeiro da letra P também salta. Pelo que eu li, vai caber mais aplicativos aqui, vai ter uma barra de rolagem aqui também. Eu não enchi aqui de aplicativos, porque não precisa, mas essa barrinha é basicamente a mesma coisa, só que, aparentemente, vai caber mais apps. Para quem está acostumado com o Google Now Launcher, né, lembrava que se eu puxasse aqui da esquerda, ia abrir o Google Now, né, só que dessa vez, não, não tem. E nem aqui também não tem o Google Now ativo por enquanto. Eu acho que vai melhorar isso depois, tá? Ainda vai chegar o Google Now para o Pixel Launcher, mas aqui, por enquanto, só tem uma busca. E aqui, tem uma data aqui, não acontece absolutamente nada, não vai para canto nenhum. Na descrição desse vídeo tem o link para baixar o Pixel Launcher junto com outro app. Esse outro app é um app Dual Paper, que eu vou já mostrar que essa é a grande novidade aqui desse Pixel Launcher. Aqui, só para mostrar rapidamente, os widgets estão iguais, que você também tem essa barra de rolagem aqui. E aqui, em configurações, eu tenho quase nada, mas tem algumas opções aqui interessantes. Uma delas é permitir rotação da tela inicial. Infelizmente, nesse Nexus, eu não sei se é por uma limitação da tela ou se é por uma limitação do sistema, do Android que está aqui, modificado, mas eu não consegui ativar essa opção de rotacionar a tela, né? Que seria o quê? Se eu tivesse ativo, eu colocaria o LG G5 SE aqui nessa posição e o sistema ia se adaptar. Porém, não sei se isso é restrito para os Nexus ou se vai liberar para todo mundo, realmente eu não sei. Ou se é uma limitação do tamanho da tela, sei lá, vamos dizer que é a partir dos 6 polegadas, a partir dos 5.8, eu não sei, tá? Então, por enquanto, não está ativo aí, mas você fica sabendo que tem essa opção. Vamos aqui então na novidade da vez, que é o app de Wallpaper. Ele está, lembrando que ele está no mesmo arquivo zip para baixar na descrição desse vídeo, tá? Procura lá o link e baixa. E é basicamente o app de Wallpaper que o Google está preparando aí, ou já preparou, não sei como é que está, não sei se esse é o final. Só que aí, se eu voltar aqui com a minha conexão, eu estava no modo avião para não receber notificações. Voltei aqui com o meu Wi-Fi, vou voltar lá no plano de fundo. E aí, a partir daí, você já vai perceber, ó, que vai aparecer essas opções. Ele vai puxar online algumas opções. Ah, tem uma opção aqui também, ó, de plano de fundo diário, que se você clica, você consegue ativar. E aí, ó, ele faz download de um plano de fundo todos os dias, né? E aí você vê que ele está até lento de puxar da rede, ó. Deve ser o meu Wi-Fi agora, deve ser o problema realmente aqui da minha conexão aqui do estúdio, beleza? Mais uma vez, o link está na descrição para você baixar tanto do Launcher quanto do app de Wallpaper. É bom que você instale os dois, tá? Porque senão, não vai poder aproveitar aqui essa nova opção de Wallpapers. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Vamos despedir aqui. Tchau! 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 Tchau!